A todos vocês, quero dar um bom dia aqui ao nosso governador Reinaldo. E realmente eu acho que o Celso colocou muito bem hoje, eu acho que é um dia para a gente comemorar e falar um pouco desse passado, que foi muito bem relatado por você. São 123 anos de discussão e nesses 123 anos a gente sabe que muita gente trabalhou muito. E eu quero aqui já prestar minhas homenagens, em nome tanto do Iagro como do Ministério da Agricultura, e imagino desafios que os senhores tiveram em 2005, 2006. Ali é apenas uma imagem, mas o trabalho que todos tiveram que fazer para que a gente conseguisse recuperar os estados que nós chegamos hoje. Então parabéns a vocês, parabéns a todos os veterinários do estado, a todas as equipes. A sociedade brasileira tem que agradecer a vocês pelo fato que vocês conseguirem chegar a esse estado que nós estamos hoje. E realmente comemorar. Quando a gente falava zonda de livre de ferventosa com vacinação, os jornalistas falavam, mas nós já somos. Então a explicação aqui que você deu é fundamental. Hoje nós estamos falando do país estar livre de ferventosa com vacinação. E aí nós queremos também agradecer os produtores, lembrando o com vacinação. Aqui foi mostrado que aí nós conseguimos chegar com 90, mais de 90%, dentro do indicador de 80%. E nós precisamos continuar com esse nível de 90, não é de 80%. Então lembrar que para que a gente continue fazendo todo o esforço nas nossas campanhas de vacinação contra a ferventosa, isso é fundamental. E o Celso colocou muito bem, assim que foi anunciado, Celso, a equipe do IARCO, nós tivemos reunião essa semana, o Luciano me chamou e falou, agora nós precisamos conversar de futuro. Até aqui você colocou muito bem, existiu uma metodologia, nós tivemos sucesso, tivemos um planejamento. Nós precisamos olhar agora como nós modificamos toda a questão de defesa sanitária para frente, o que nós precisamos fazer dentro da estrutura do IARCO, como nós precisamos estruturar a área de qualidade. E o Ministério também, recentemente, fez uma auditoria no IARCO, dentro de uma nova metodologia de trabalho do próprio Ministério da Agricultura. Isso implica numa série de adaptações estruturais, organizacionais e de infraestrutura. Então nós já começamos esse trabalho durante a semana. Então nós já estamos nos preparando para esse novo cenário, para que a gente consiga chegar, e espero que todos nós aqui, conjuntamente, em 2021, a gente faça um evento aqui e consiga falar, olha, nós não precisamos mais fazer a vacinação. Acho que essa é a meta conjunto. E isso se faz de uma maneira conjunta. Nós não temos como fazer isso. O IARCO não vai fazer isso sozinho. Nossos profissionais veterinários não vão fazer isso sozinho. Tomassu também não. E o Ministério é uma ação conjunta, como foi demonstrado nesses 123 anos. Se mostrou que o trabalho foi conjunto de reglamentação de ação. E conjunto, principalmente, com os produtores. Acho que a gente não precisa falar aqui dos efeitos econômicos disso. Eu comentava com o Maurício, nós estamos aí discutindo essa questão toda da questão da avicultura. Nós tivemos uma empresa que foi descredenciada. E basta que os senhores vão ao curso para o mercado e verifiquem quanto está sendo vendido um frango hoje no mercado interno. Porque essa empresa não mais consegue escoar os seus produtos para exportação. Consequentemente, nós temos hoje uma série de empresas com férias coletivas. Preço caindo, preço do produto caindo, por uma ação ligada muito mais à questão até de Salmonella. Quer dizer, é um princípio muito mais fácil de ser controlada sobre o ponto de vista técnico. E vocês imaginem o que o impacto seria sobre o ponto de vista da aftose. Então, quero nesse dia cumprimentar a todos vocês. E o nosso foco, o senador, o Maurício e o Luciano, vai ser exatamente, você lembrou muito bem, que a gente tem a garantia de recursos. Hoje nós temos o arcabouço legal e institucional para o nosso fundo emergencial. O que nós precisamos nesse momento é que a gente faça uma alocação de recursos para esse fundo e faça uma estruturação adequada para que a gente consiga cumprir 2021. Então, quero em nome do Estado aqui agradecer a todos vocês e dizer que o Estado de Mato Grosso do Sul vai fazer todo o esforço, junto com a equipe do Iago, naquele que é o nosso papel. E a gente conta e continua contando com apoio. E aqui, Leandro, foi muito convocado. A gente conversou muito, desde que eu assumi, sobre a questão das aves. Eu, Celso, Leandro, Maurício, Luciano. E aqui mostrou, por mais que tenha sido um grande sacrifício para os produtores rurais que estavam dentro da zona de alta vigilância, mas ela foi fundamental para que a gente pudesse estar aqui, nessa data de hoje, fazendo e discutindo que o Brasil está com o Itão. Sabemos que foi um sacrifício adicional para esses produtores da nossa área de fronteira, mas ela foi fundamental para que a gente pudesse também chegar nesse dia de hoje. Então, tenhamos realmente aí um grupo de trabalho forte para que em 2021 a gente esteja reunido aqui e falando que a gente não foi para o Brasil livre, sem vacinação. Muito obrigado e bom dia a todos vocês.